Estamos começando mais um Sem Risadola, esse quadro que você não consegue mais viver sem. E você já sabe, se eu rir três vezes, o vídeo acaba. Hoje eu quero pedir perdão pra vocês que estão me sentindo um pouquinho mal. Estou com enjoo. Laudete do... Sem risadola. Sem risadola. Sem risadola. Caiba, caiba. Caiba, caiba. Caiba, caiba. Caiba, caiba. Nossa senhora, caiba. É, caiba. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha só isso, cara. O cara é desesperado, mano. Falgaz me pega, mané. Falgaz me pega. Olha, olha. Segura, segura alguém, por favor. Por favor, moleque. Segura esse babaca aí. Joga ele lá fora, mano. Por favor. Não, não vai, mano. Não vai, não vai. Pega, 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 pega. Ó, vai tomar no teu, vai tomar no teu, vai tomar no teu, filha da, vai te fudir, vai se fudir, vai pra casa do cara, eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra. Ah, coé cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, por que que ele deu uma porrada no parceiro dele atrás ali? Que isso, cara, por que que eu ri disso, por que que eu ri disso? Uma risadola. Ah, coé cara. Coé cara, a galinha tá dando um pulinho. Isso aqui eu já vi já, eu acho que eu já vi já isso aqui. Ué, Cleitinho, visão menor, visão cacete menor, tô boladão. Qual foi menor, tá puto? Teu se matou, meu pau ficou de luto. Viu menor, esse é teu problema. Meu pau é a redação que teu virou tema. Cara, nada a ver. Quem é você? O que te come tu não vê? Cara, piroca invisível. Teu foi a missão que pro meu pau foi possível. Cara, impossível. Meu pau chorando no teu insensível. Nossa, que tristeza. Teu sai da educação, meu pau entra na gentileza. Cara, daí é o trem. Teu pau é igual teu respeito. Por que? Não tem. Caralho, nós combina. Na escuridão do teu, meu pau ilumina. Caralho, é vendo dos outros. Teu espanhol, meu pau nos outros. É, Cleitinho, visão. Teu da minha mão. Ah, viado, não começa. Teu pista, meu pau de atravessa. Fala de novo, vê se eu não te meto a porrada. Teu de terra, meu pau de inchada. Menor, fala duvido. Duvido, meu pau no teu ouvido. Teu preso, meu pau te deixou demitido. Cara, falo nada com nada. Teu com as ondas que meu pau nada. Teu piroguerra, meu pau de granada. Ah, então quer dizer que ele explode. Meu pau virou cachorro. Ah, uau, ele morte. Namorar o viado, sem nexo. Teu cu de muau, que meu pau de Michael Jackson. Tá o cabelo, meu pau reflexo. Ah, essa daí é velhona. Chove no teu, que meu pau vira lona. Porra, cala a boca. Eu virei um palhaça agora. Não. Você gosta de comer pão? Gosto. Gosto? Gosto. Qual o seu pão favorito? Pão de leite. Pão de quê? De leite. Que coincidência. É o que eu mais gosto também. Tá falando sério? Hã? Tá falando sério? Não, eu gosto de pão de sal, mas era pra forçar um pouco de laço aqui. Eu virei um palhaça agora. Como assim, cara? Pra forçar um laço aqui. Viu que dentro de campo você correspondia, mas fora de campo dava trabalho em relação a exageros na noite, o bonde da Estela. Queria saber se você admite esse exagero, vai pensar em mudar, ou você não concorda com isso? Não, nunca, nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram todas de dia. Então, falaram, falam que eu fico na noite, mas é em casa. Ah, aqui é complicado, mané. Ah, aqui é complicado, mané. Não sei. Não sei. Cara, ele tá ensabando amigo dele aqui. Só um puado. Duas risadolas. Tá bom, eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada, obrigada. Eu paro, eu tô fazendo o que eu preciso, só paro. Olha só. Gabriel. Gabriel. Eu vou comprar a nota sua. Gabriel. Meu, Gabriel. Tá bom. Esse é muito bom. Nossa, o que é isso? Ai, que susto. Nossa, que sapão. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Sapão, vem cá. Você viu meu pai? Ele é, assim, um homem super bonito, sabe? Forte. Ele é policial federal. Tá pensando que eu sou boa, velho? Impossível, pô. Nossa, o que é isso? Vai, você. Vai, você. Vai, você. Vai, você. Fica, você. Vai, você. Ryo. Vai, você. Ryo. Fica. Seguire, seguire, seguire Gimmi a drink, bartender F***, perdi , passa tá bonita sabe? ficou bonita nossa, que me maquio essa maquiagem horrorosa esqueci de não colocar Caraca, na igreja, mano A carinha do desespero E a rapaziada que tá falando é que é o polichê aqui nessa porra da cidade alta Aí eu tô lá no Facebook, marona, não vem uma mina Feliz dia, feliz do dia namorado, pipolho Vai me dar o que de presente? Visualizei Falei, vai tomar no Dia dos namorados é o cara Bagulho é piro Bagulho é copa, tapa na xerê É lá e tá muito agressivo, agressivo é o cara Dia dos namorados é meu piro Bagulho é copa Nem copa também vai tomar no Geral Bagulho é lamber xerê Botar no Fazer o cocô voltar Dá tapa na xerê Linguadinha Compartilha essa porra Se tu tá solteiro que nem eu no dia dos namorados, tá me entendendo? Tamo junto, rapaziada Por quê? Por quê? Por quê que esse cara tá solteiro, irmão? Ah, eu tô realmente fazendo isso Meninas, vocês querem ver o pênis? O que é isso, mano? Não mate se tá curta, vovó Mate baixo Baixinho Isso Isso Não pode late mais alto do que isso Mate baixinho Caraca, maneirinho, olha Caraca, maneirinho, olha I'm finding you Você é americano? Where you guys from? I am from Brasil Brasil? Which part from Brasil? Hã? Minas Gerais Which part from Brasil? Minas Minas Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? sim, sim eu falo um pouco de português oh meu Deus o que isso significa tenho, tenho, tenho já tenho cartão da loja já? thank you thank you você fala de onde? eu dos Estados Unidos vocês oh moço, moço você tá falando inglês achei que você era dos Estados Unidos moço, moço você tá me trolando eu você tá me trolando eu moço, e isso não se faz com uma criança? uma letra ó de ovo ó de ovo, tem? uma letra música nova semana RT curte compartilha aquela visão na hora é aquele fico, dá RT aí mano bagulho tranquilão, sem putaria se fosse putaria geral tareada na RT como não é né fortalece, chama mulher mais ou menos assim ó, mete o filho nessas filhas da que ele fique rapaziada que isso acabou de cair na pegadinha do Mario games caralho, uma raiva bicho acabou de cair na pegadinha do Mario games uuuu aqui pra ti pegadinha uuuu pegadinha do malandro uuuu o cara é muito puto cara a o o o o o o o ele perdeu o controle no finalzinho perdeu o controle filho, foi embora o 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 olha só pra você nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer ele está no cauteadro o matem de pé o poder de sua vontade Não dá, pô, não dá, pô, esse não dá não tem como, cara, que isso, meu adeco, o maluco tá inconsciente ali, mano, que doideira é essa, acabou